Olá, meu nome é Pedro Fuziwara, sou terapeuta energético e hoje eu vim aqui falar com você sobre como sair da Matrix. Como muitos de vocês já sabem, a Matrix é uma ilusão, a ilusão do sofrimento, a ilusão da dependência e eu quero trazer para você aqui algumas dicas do que você pode fazer para sair da Matrix. A primeira coisa que você pode começar a fazer para sair da Matrix é abrir a sua mente e começar a pensar um pouco mais fora da caixa. E o que é pensar fora da caixa? É você começar a utilizar a sua mente para observar o quanto que a sua sua mente afeta o seu coração, quanto que a sua mente afeta as suas emoções e sentimentos. E que na maioria das vezes esses pensamentos que fazem tão mal a você são apenas ilusões, são coisas que a sua mente fica criando, são coisas que a sua mente de uma certa forma foi programada a ficar criando essas coisas e trazendo sofrimento para você. E muitas vezes esse sofrimento se estende às pessoas ao seu redor, porque você não se aguenta de tanta emoção ruim que você acaba prejudicando outras pessoas ao seu redor. Então a principal arma que você tem para sair da Matrix, para começar a ter uma vida mais feliz, mais próspera e abundante, a sua mente é a sua mente. Como eu disse, a Matrix ela é uma ilusão, é a ilusão do ódio, do sofrimento, da angústia, do desespero. Você como um ser divino veio aqui para este plano para ser feliz e não para sofrer. E devido às programações que a humanidade vem sofrendo, vem passando ao longo dos éons de tempo, você tem esse padrão de comportamento. se você começar a observar e procurar aí na internet, você perceberá que 90% das coisas, os problemas que a sua mente cria, isso estou falando estatisticamente, se você procurar nas bases científicas, nos estudos que os cientistas fazem, que os médicos fazem, vai indicar que 90% da imaginação que você tem, dos pensamentos ruins que você tem, não acontecem. Apenas 10% tem a possibilidade de acontecer. Desses 10% que tem a possibilidade de acontecer, 5, 6% realmente acontecem em sua vida. E os pensamentos ruins que você tem no seu dia a dia, na verdade fazem parte dessa programação negativa que vocês sofreram. E você sair dessa programação é muito importante, porque daí você começa a abrir a sua mente e entender o quão poderoso ser você é. Imagine que o programa Mente Negativa é um programa do seu celular. E quanto mais você utilizar, mais você vai ficar com aquele programa na sua cabeça, como se fosse um jogo. Se você ficar muito tempo no jogo, no celular ou qualquer outro local, muitas vezes você sonha com esse jogo. E quanto mais você ficar acessando a Mente Negativa, o programa Mente Negativa, mais fácil fica o acesso à sua mente. Ele fica no local na sua cabeça, onde o acesso é muito fácil e rápido, porque você usa com frequência. Agora, se você diminuir o uso do programa Mente Negativa, esse programa Mente Negativa vai começar a ficar em um local cada vez mais longe. É como uma matéria que você estudou na escola, que não fazia muito sentido para você, você estudou apenas para fazer a prova. E depois que passou a prova, você esqueceu totalmente aquilo que você estudou. E a mesma coisa acontece com a Mente Negativa, com esse programa chamado Mente Negativa. Quanto menos você usar, mais ele vai caindo no esquecimento na sua mente. E quanto mais ele cair no esquecimento, fica mais difícil o acesso, até que chega um ponto em que a sua mente, desse programa que você perde a consciência desse programa Mente Negativa, para de acessá-lo e ele é totalmente removido do seu ser. Então, meu querido, minha querida, comece hoje mesmo a praticar o distanciamento da Mente Negativa. Faça isso através de meditações, faça isso através de caminhadas em meia-natureza, faça isso através de bons sentimentos, amigos, faça isso junto com seus amigos que têm boa energia, pois eles te auxiliarão nesse processo. Eu desejo de coração que esse conteúdo tenha trago para você uma luz, uma ideia e uma esperança para você sair do sofrimento da Matrix e começar a entrar na energia da alegria, da prosperidade, de todas as possibilidades positivas que a 5ª Dimensão traz para você. Um grande beijo de luz!